Quanto mais sonhos eu realizo, quanto mais graça, mais bênçãos Deus me dá, faço questão de fazer isso na frente de todo mundo, que é cair de joelhos e agradecer. Porque gratidão e humildade são os nossos maiores superpoderes. Galera mais nova, vocês têm que aprender isso o quanto antes. Gratidão e humildade. Quanto mais você conquista, mais dobrado tem que estar o seu joelho. Toda honra, toda glória a Deus que nos permite, que nos guia, que nos protege. E com base na gratidão, eu quero estender todo o crédito desse grande momento que a gente está vivendo, dessa trajetória rara e linda que é o Caldeirão, com toda a equipe que trabalha, com amor, com entrega, levando a sério o nosso compromisso de encher o Brasil de alegria e diversão toda semana, criando um espaço seguro para a esperança renascer na casa de cada um de vocês. E eu quero destacar três caras dos quais eu tenho o maior orgulho do mundo. Sabe por quê? Porque a gente começou junto, mais de 20 anos atrás. Quatro moleques, 20 anos de idade, descobrindo o que era a televisão na nossa saudosa MTV. E hoje, a gente já tudo quarentão, a gente continua trabalhando junto. Uma vida de amizade e de grandes programas de televisão. Fepa Soares, Iê Marcondes e nosso maestro, meu grande irmão e parceiro, Genil Simonetti. Obrigado, Mães. Obrigado, porque sem vocês, nada disso estaria acontecendo. Amo vocês e que a gente siga junto por mais 20 e tantos anos. Obrigado, Nossa Senhora. Obrigado, Mãezinha, sempre, porque sem ela, nada disso estaria acontecendo na minha vida. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Nunca, nunca desista dos seus sonhos. Nunca. Obrigado, Mãezinha.